Essa polêmica, também dando o que falar, a Transa Federal, é o Jornal Razão, olha o nome do jornal. Durante um evento na Universidade Federal do Maranhão, a historiadora Tertuliana Lustosa Subiu em uma cadeira, mostrou as partes íntimas e afirmou que educa com o cu Durante a mesa redonda sobre dissidências de gênero e sexualidades. A performance... O vídeo da performance viralizou, gerando críticas nas redes sociais. O evento foi custeado com recursos públicos. Qual a sua opinião? Ó, eles já colocam isso aqui também pra gerar uma revolta também nas pessoas. As pessoas ficarem falando assim, ah, meu Deus, que absurdo. Vamos dar uma olhada. Ó, temos observações aqui, que eu compartilhei no Twitter, eu fiquei também, de certa forma, indignada. Mas depois eu vou falar a respeito, melhor. Mas olha só. Ó. Ó, mas detalhe, ela tá de calcinha. E o jornal Razão disse que mostrou as partes íntimas, dando a entender que ela estava sem calcinha, que ela estava realmente ali mostrando mesmo explicitamente. Ela não estava sem calcinha, sim, ela tá de calcinha. É do cano com o cu. Do cano com o cu. Olha aí. É, meu amor. Mas tem outras questões aí, né? Parece que nesse ambiente já estavam pessoas já sabendo quem ela é, que ela é uma artista, que tem essa pegada sexualizada. Ela é o funk, né? Não é, não chegaram lá pra falar, assim, pra todo mundo ali na reunião, né? Na mesa redonda. Pra todo mundo da universidade. Mas, é artista. É, uma forma de ser artista, meu amor. Você acha que é artista também? Sexo também é arte. Meu amor, a arte não é só fazer coisas evangélicas. Arte não é só fazer a coisa sem vulgaridade. Você pode usar também a vulgaridade pra ser artista. E ela rimou. Você viu que a música dela teve uma rima, teve um pensamento, teve todo um babado por trás. Então, é uma forma de arte. Mas, aí... E ela também deu a resposta dela também, né? Depois eu quero ver a resposta dela. Mas, tem que respirar aqui. Porque o negócio é o seguinte. Eu acho, assim, né? É uma questão, realmente... Na minha opinião, nós mulheres trans que temos acesso a esses espaços, principalmente na Universidade Federal. Nós temos uma certa visibilidade, né? Temos... E temos uma certa consciência. Precisamos utilizar o bom senso. Né? Pra usar esses espaços de forma estratégica. Deixar esses momentos, essa coisa mais vulgar, pra outros espaços. Né? Eu acho, na minha opinião, nós precisamos usar de estratégia, ter essa consciência. Porque qualquer deslize, o pessoal também ataca a gente. Porém, vocês já repararam que quando uma mulher trans comete um deslize, comete um erro, é como se todas as mulheres trans cometessem esse erro, esses deslizes. Mas, agora, quando um homem cis, hétero, principalmente branco, comete um erro, é um indivíduo que comete o erro. A sociedade não vê como toda essa categoria sendo um risco pra sociedade, um risco pro bem viver. Né? Então, as pessoas enxergam como um indivíduo cometendo um erro. Tipo, o Hitler. O maior genocida que se tem conhecimento da história, hétero, cis, branco, fez e aconteceu. E aí vai falar que, ai, todos os héteros, cis, brancos, homens héteros, cis, brancos, eles são um perigo pra sociedade, a gente tem que lutar contra eles. Não, né? Porque também a sociedade é majoritariamente, né? A sociedade é patriarcal, é religiosa, né? Tem tudo isso. E eles é que dominam a sociedade. Eles que ditam as regras do jogo. Os homens héteros, cis, brancos, principalmente, né? E temos aí vários seriais killers que seguem esse fenotipo, seguem essas características e não são colocados como, olha, como eles são terríveis. Os héteros, cis, brancos, eles têm que serem presos, isolados da sociedade. Porque é um risco pro bem viver. O pessoal não fala isso. Agora, uma trans que chega, mostra ali, dança, uma trans que chega na Universidade Federal, mostra o cu de calcinha, né? Pronto. Aí, agora, as trans... Pronto. Agora, as trans são todas assim, são todas nessa linha de vulgaridade, todas gostam de funk, todas mostram o cu, todas é um perigo pra sociedade e tal. Não, meu amor. É isso aí. Você tem que cair na real. Porque esse é um caso, é um indivíduo. É que nem usar o argumento pra impedir a gente de usar o banheiro. De dizer que tem e teve um caso de um homem que se fantasiou de mulher, esse travesti ou se caracterizou como uma mulher pra se passar por mulher pra usar o banheiro pra assediar outras mulheres. É um caso, é um indivíduo, um caso isolado, que nem deve ser trans, nem nada, que a gente nem tem essa estatística pra saber, pra mensurar, e aí vai colocar todas as mulheres trans, proibir as mulheres trans de entrar no banheiro feminino, que não tem mictório, tem as cabines lá, pra pôr as mulheres trans pra usar o banheiro masculino, que tem mictório, que tem um monte de homens, um monte de tarado, sem noção completa, né? Mulher trans tem que usar o banheiro feminino. Foda-se. Tem ali a cabine pra mulher usar. Ela não vai ficar ali com o pau rebolando pra fora. E se acontecer algum assédio, vai ser presa, vai pra polícia. E pronto, não pode impedir a comunidade de utilizar o banheiro por causa de um indivíduo, uma pessoa, né? Então é esse argumento que o pessoal quer usar pra colocar... Sempre é todo mundo. Quando uma trans erra, todas as trans erraram. É isso que me deixa indignada. E não é isso, meu amor. Pois é. É, minha filha. E tem... Ela deu aqui o recado dela também. Nunca vi uma trans assediando mulher. Pois é. E eles falam isso, a gente não tem documentadas estatísticas pra ver se realmente aconteceu isso mesmo. Porque o homem, pra assediar, ele assedia na rua. Teve o caso aí recente do cara na moca ameaçando as mulheres... Pegando as mulheres pra forçar a entrar no carro, pra assediá-las e tudo, fazer os absurdos. O homem, ele vai em qualquer lugar, meu amor. Na rua, escola, em casa, com a família, os familiares, no quarto, maníaco da moca. Pois é. Então, meu amor, assédio, o homem, ele não precisa se caracterizar entrar no banheiro pra fazer isso, não. Ele vai fazer em qualquer lugar. Olha aí, ó. Sempre fui assediada por homens hétero, cis. Inclusive, já vi homens cis entrando em banheiro feminino pra causar também. Pois é, ele não precisou se fantasiar de mulher pra entrar no banheiro pra causar. Olha aí. Não tem isso, não. A mulher trans tem que usar o banheiro feminino. É isso, meu amor. E deixa eu ver aqui. Nicolas... Olha aí, já vem o Nicolas Ferreira. Eu sou uma trava da peste. E sendo essa a trava da peste, eu vou enfrentar todos esses preconceitos, todo esse povo antiquado, todo esse povo que infelizmente não tem... não faz o menor exercício de análise. Poxa, se ela dançasse assim com essa roupa, desse jeito, num palco, por que que isso não causa tanto espanto? Por que que a academia tem que ser tão hermética? Por que que a academia só pode falar sobre autores e um acadêmico falando pro outro e o povo e a população não tem acesso a esse conhecimento? E outra, cansei de sofrer, entendeu? Cansei de nota, de... sabe? De... diminuir o conhecimento da oralidade. Então, a pedagogia que eu proponho é essa, educando com o cu. Ó, essa é a pedagogia dela. Arrasando. Ela é bem inteligente e tal. E aquilo que eu disse, eu acho que temos que ter um certo bom senso de utilizar esses espaços. Né? Ó, lá vem o Nicolas Ferreira que não perde a oportunidade, né? De falar que não, na Universidade Federal não pode fazer isso, não pode fazer que, ó, vários bolsonaristas mas tem uma música que ela fez que eu queria ver. Tem um vídeo que ela fez aí, não sei se está no Insta dela. Ó. Para os fascistas que me odeiam só dou um recadinho. Eu ainda vou ser sua ministra da educação. Tem que ensinar com aquilo que a gente tem de conhecimento, né? É isso aí, ó. Vai ensinar bastante. Ó. As trans de direita. Não é sobre ser de direita ou esquerda. No final das contas é sim. Mas é aquilo, né? Eu acho que não foi legal. De certa forma, acaba que foi um desserviço, assim, eu achei. Mas... Não é isso aí. Gênero, a direita sequestrou essa pauta para ficar-se elegendo sem plano nenhum e a esquerda fica dando razão para a pânico moral. É, pois é. Tem um contexto ali, né? Teve esse contexto de questões ligadas a sexo, a gênero, e aí a direita, meu amor, se acha que ela é boba, não vai aproveitar esse vacilo? Claro que vai aproveitar.